Bom dia, meus amores! Tudo bem? Meninas, olha só, vim aqui no Extra de Boa Viagem Vou deixar o endereço aqui no box, tá? Bem direitinho Se por acaso você não sabe, você vai acertar Porque eu vou deixar o endereço bem certinho pra tu, tá bom? Olha só, eu vou garimpar aqui 10 produtos para casa Que José, te acha que tá o preço legal? Tá rolando muita promoção por aqui também E bora lá, né? Ver o que a gente vai conseguir encontrar aqui para a nossa casinha Bora lá! Primeiro item que eu achei o preço bacana E pra mim, assim, é um produtinho diferente, sabe? Esse modelo aqui é bem bonito, né? Esse pote aqui de mantimento Ele tá saindo por R$10,90 Maravilhoso, né? Inclusive, eu tô precisando de um pra colocar minha pasta de alho Só que eu acho ele muito grande pra isso Mas enfim, ó, vale a pena compartilhar contigo sim Nosso primeiro item tá show de bola Vindo aqui, tem ele na versão maior Tá saindo por R$12,90 Tá maravilhoso, viu? Eu gostei muito do preço porque ele é muito, muito bonito Nosso segundo item é esse conjunto de potes Da marca Roma Seis peças Tá saindo por R$12,90 Tô achando o preço muito bom Pela utilidade e pela qualidade também, né? Tem esse modelo aqui, ó As pequenas estão dentro Vem seis peças, tá? Vindo pra cá também tem esse modelo Ela mais compridinha Com as menores dentro também Vem seis peças Não é plástico safadinho, viu? É plástico bom Porque é da marca Santana Essa marca de vasilhas é muito boa também Gostei, viu? Esse nosso segundo achadinho Eu acho que tá bem útil e bem baratinho também Tem várias cores de tampas, de vasilhas também Tem vermelho, né? Para as amigas que amam vermelhinho Tem azul Tem essa corzinha aqui da moda Entendeu? Que eu nunca sei distinguir Mas tudo bem Mas é isso, meus amores O que vocês acharam, hein? Por R$12,90 Josiette tá achando que tá um preço bem aceitável, viu? Agora bora lá caçar nosso terceiro item Nosso terceiro item, ó Esse conjunto de copos maravilhosos Tá saindo por R$7,99 A gente tá tão acostumada a ver por R$10, né? R$7,99 tá um preço maravilhoso É dessa marca aqui, ó Que é muito boa Nadir Enfim, minha gente Não tem o que falar muito, né? Um conjunto de copos Seis peças Eu acho que pra quem tá precisando Vale muito a pena dar uma passada aqui pra pegar Meninas Quarto item encontrado aqui com sucesso, né? Repara só nesse aparelho de jantar Opa-line Opa-line Não sei ao certo como é que fala Mas enfim Vem 16 peças Custava R$99,90 Tá saindo por R$70,00 Minha gente É o aparelho de jantar mais baratinho que eu já vi, viu? E é da Duralex Coisa boa, ó Olha só como ele é bem bonito Um conjunto bem completo, né? Mulher Babado Confusão e gritaria, viu? Achei maravilhoso o preço Muito, muito, muito bom Não posso deixar passar em branco de jeito nenhum Repara só esse centro de mesa Custava R$34,90 Tá saindo por R$29,90 Ai meu Deus, tá muito linda Nosso quinto item encontrado com muito, muito sucesso Ela é muito grande Minha gente, eu tô chocada com a qualidade e a beleza dessa bichinha aqui, viu? Ó, até eu fiquei comida agora quando peguei, tá? Porque ela é bem pesadinha É um vidro reforçado Principalmente aqui no pezinho, ó Minha gente, maravilhosa, né? Fala pra mim Muito linda, muito linda mesmo Tem um tamanho muito bom Ótimo agora, né? Minha gente, pra final de ano Você que gosta de fazer aquele centro de mesa recheado de frutas Que é o caso de manhinha A bichinha adora, rapaz Pegar um centro de mesa encher de frutas, entendeu? Tá muito lindo, minha gente Particularmente, eu gostei muito, muito, muito Desse que tem, quer dizer Já tô indo olhando, né? Mas enfim Particularmente, gostei muito desse achadinho aqui, tá? É o quinto, né? Na nossa lista Maravilhoso Eu amei Muito, muito, muito bom preço Josiette Eu só vou acreditar Porque eu tô vendo Amiga, tu crê que essa suqueira 5 litros Tá saindo por apenas R$34,90 Eu tô é chocada, entendeu? O nosso sexto item Encontrado, né? Com muito, muito sucesso por aqui Olha só Que charme, minha gente 5 litros é muita coisa Para as amigas que estão querendo Investir em suqueira Nossa, tá ótimo o preço Muito, muito bom Também tem esse outro modelo aqui Que tá R$29,90 Já é mais bonitinha, viu, minha gente? Já é mais detalhada, né? Tem esse Esse puxador aqui na tampa Todo de vidro Tem essa frescurinha aqui a mais, né? Enfim Se Josiette fosse levar Levaria essa Porque tá bem bonita Ai, minha gente Eu gosto Eu gosto quando tem um pantinho assim Todo decorativo, entendeu? Amigas Sétimo item, ó Já encontrado por aqui Amiga, tô vendo Plaquinha amarela Já corro pra dar aquela olhada, né? Varal 16 clipes Tá saindo por R$12,90 É o valor mais baratinho Que eu já vi Nesse tipo de varal, viu? Meu último Custou R$19,00 Cacetada, né? Então tá maravilhoso Tem ele redondinho E também tem ele Desse formato assim, ó Deixa eu pegar pra tu ver Ó Ai, minha gente O preço tá muito Muito bom, viu? Tem ele rosa Tem ele amarelo Também tem ele transparente Para as amigas, né? Que são neutras Basiquinhas Com certeza, né? Amiga Se eu fosse levar Tu já sabe, né? Vou nem falar, entendeu? Mas tá muito bom o preço Eu viu? Gostei Gostei muito Porque tem 16 clipes É muita coisa Então fica aí Nosso próximo achadinho, né? Maravilhoso Gostei muito Muito, muito Oitavo item Encontrado com muito sucesso Por aqui, né? Amiga Só digo uma coisa, viu? Dá uma passadinha aqui Porque tem tanta promoção Tanta coisa boa Cada amiga vai ter A sua necessidade, né? Talvez os produtos Que eu tô mostrando aqui Você não tenha interesse Mas eu acho que vale muito a pena Você vir conferir Bem de pertinho, viu? Porque tem vários produtos Em promoção E aí eu acabei encontrando Essa caixa organizadora, né? Ó 65 litros, minha gente A bicha é grande, viu? Eu quero gravar Por quê, né? Isso daqui é um bichinho Que geralmente Tem um precinho elevado Por exemplo Essa daqui custava 70 reais Por 50 Tá um preço bom, né? Dá pra levar pra casa É da São Remo Marca boa O plástico é bem Bem durinho, sabe? É coisa resistente Isso aqui é ótimo pra mim Aqui tem duas crianças Tem treco lá em casa Entendeu? Pra guardar Então tá maravilhoso Gostei muito Desse nosso achadinho, viu? Gostei demais da conta Ó 49 reais e 90 centavos Meninas De todos os achadinhos Que eu já te mostrei por aqui Com certeza pra mim Esse é o mais top Mulher, tu acredita Que qualquer quadro daqui Dessa ilha Tá vendo? Tá saindo por 24 reais e 90 Ou seja 25 conto Custava 49 e 90 Agora sim O que eu tô chocada É porque tem Uma variedade muito grande De estampas E são estampas bonitas, tá? Estampas atuais Que realmente Dá pra decorar Algum cantinho Aí na tua casa Quarto, sala Nossa, minha gente Pra mim Esse achadinho Tá top Olha só Deixa eu te mostrar Um pouquinho Tem esse daqui Que eu esqueci Como é que dá o nome Enfim Mas tem Colorido também Que é a minha paixão Tu sabe que eu sou Toda cananhada Olha só, minha gente Que coisa linda Por 24,90 O preço tá maravilhoso Tem ele grande Tem ele pequeno Tem ele um pouco maior Peraí que eu vou te mostrar Porque eu não sei Explicar os tamanhos Tu sabe que eu sou Um pouquinho demente Mas, ó Tem esse modelo Bem grandão aqui Também tem esse outro modelo Que é quadrado Posso falar que é um quadrado Ó Cada estampa Minha gente Uma mais linda Do que a outra Eu tô realmente chocada, Bial Sério Ó Ah, tá Também tem ele aqui, ó Essa estampa aqui Tá maravilhosa, né? Muito Assim, tá simples Mas porém bonita Minha gente Que não sei o que eu falei agora Viu? Mas enfim Tá entendendo, né? Olha esse Como tá lindo, minha gente Que coisa mais fofa Ó 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 Minha gente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó por aqui, espero de verdade que tu tenha gostado, visto de passar mais um tempinho aqui comigo, então é isso meu amor um cheiro, e até o próximo vídeo tchau